E atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, fomos lá conferir os preços de sofá na Magazine Luiza, beleza? Então vamos lá conferir os preços de hoje. O sofá, retrato e reclinável de 3 lugares, 2,20 metros, ele cor cinza, estava por R$ 2.522, agora está por R$ 1.286,40. Ou R$ 1.608, dividido em 10 de R$ 160,60, tá certo? Achei esse outro modelo, que é o sofá de canto, 5 lugares, esse estava por R$ 1.029,90, agora está por apenas R$ 791,91. Ou R$ 899, dividido em 7, em R$ 128,56. E esse outro modelo aqui, que é o sofá de canto, 5 lugares, com retrato, ele é tecido suede, ele estava por R$ 1.140, agora está por R$ 969,00. Ou R$ 1.140, dividido em 9 vezes, de R$ 126,00 e R$ 67,00 sem juros. Tem esse outro sofá, esse é o sofá retrato, reclinado, 3 lugares, ele estava por R$ 1.238,99, agora está por R$ 949,99. Ou R$ 999,99, dividido em 8, de R$ 125,00, tem um acréscimo muito pequeno, dividido em 8 vezes, tá certo, pessoal? Aproveita, já vai deixando o seu like, se você está gostando. E também, deixa nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo, para nós é uma honra, muito obrigado. O sofá retrato é reclinável, 2 lugares, com molas, 1,5m, ele estava por R$ 1.049,90, agora está por apenas R$ 713,71. Ou R$ 6,00, de R$ 738,32. Também achei na Magazine Luiza, o sofá retrato é reclinável, cama e em box, ele estava por R$ 2.057, agora está por apenas R$ 899,90. R$ 0.057, divide até em 8 vezes, de R$ 727,83, mas eu achei um excelente preço, então é uma oportunidade nesse sofá retrato e reclinável. Tem esse outro cor azul, retrato e reclinável, 3 lugares, ele tem molas, é 1,80m, ele estava por R$ 1.299,90, agora está por apenas R$ 799,71. Ou em 7 de R$ 132,84. Mais um jogo de sofá, esse é o Rulo, sofá ômega, 2 metros, aceita o retrato e reclinável, ele estava por R$ 1.649,99, agora está por R$ 1.147,99. Ou em 10 de R$ 140,00. Mais um sofá, esse é o de 4 lugares, aceita o retrato e reclinável, cor petróleo, 2 metros e 30, ele estava por R$ 1.799,99, agora está por R$ 1.335,99. Lembrando pessoal, que todos esses sofá, ele tem outras cores também, tá certo? E a gente vai dar continuidade aqui no vídeo, tem esse outro modelo, que é o sofá 2 e 3 lugares, ele estava por R$ 630,00, agora está por apenas R$ 496,22. Ou R$ 527,89, dividido em 4, de R$ 131,97, beleza? Olha esse sofá cor rosa, ele estava por R$ 1.099,99, agora está por apenas R$ 764,99. Ou R$ 849,99, dividido em 7 de R$ 121,43. Mais um lindo sofá, esse é o retrato e reclinável, 2 metros e 75, ele tem sido suede, e ele estava por R$ 1.699,99, agora está por R$ 1.277,99. Ou em 10 de R$ 142, certo? Mais um lindo sofá, esse é o sofá Omega Plus, 2 metros, retrato e reclinável, ele estava por R$ 1.999, agora está por R$ 1.099,20. Ou R$ 1.374, dividido em 10 de R$ 137,40. E lembrando pessoal que aqui no canal tem outros vídeos com outros tipos de produto, né? Tem vídeo só de geladeira, vídeo só de armário, de guarda-roupa e de fogões, mas também tem vídeos variáveis. Vai dependendo aqui dos pedidos no comentário, por isso que vale muito a pena você deixar nos comentários qual oferta você está pesquisando e você quer ver no próximo vídeo, beleza? Conjunto de sofá 2 e 3 lugares, retrato e reclinável, esse estava por R$ 2.360,99, agora está por R$ 1.664,99 ou em 10 de R$ 185,00. Achei esse outro cor vermelho, é o sofá de canto, ele é 6 lugares, estava por R$ 999,99, agora está por R$ 899,99. São R$ 100,00 de desconto e divide até em 7 vezes sem juros, a parcela fica de R$ 128,57, beleza? Então é isso pessoal, esses são os achados de sofá na Magazine Luiza, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Espero ter ajudado, se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube toda vez que a gente subir um vídeo novo, beleza? Então muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e tchau! Tchau!